... Delambre, menos meia dúzia, Molinara, mais dois, Baronet... ...um bom programa, Baronet coloca-se melhor, Mary Princess Molinara, aqui pelo primeiro... ...atenção, foi dada a partida para o grande prêmio Luiz Fernando Cernilima, partida boa... ...Molinara avança lá para fora com Baronet, a Baronet avança lá para fora, vai tentando a primeira colocação... ...Baronet tomou a ponta cabeça de vantagem, Molinara corre em segundo, Delambre em terceiro, Mary Princess... ...corre em quarto, na quinta colocação, Juli e Rafaela em sexto, Musca em sétimo, corre Saborosa... ...vão cruzando a seta dos milímetros, final da ponta Molinara, tenta abrir, a Molinara mantém o corpo de vantagem... ...Joli e Rafaela, acorda em segundo, meio corpo, Baronet em terceiro, um corpo inteiro, Musca corre em quinto... ...Merry Princess em sexto, Delambre corre em sétimo, Saborosa em oitavo... ...aproximos da curva de chegada com Molinara, ponteando o contorno, uma curva de chegada e entram pela reta final... ...Molinara é ponteira, Juli e Rafaela botou do lado, avança para fora, vai tentando a primeira... ...com Baronet em Musca, avançando por fora, Juli e Rafaela dominou, cabeça de vantagem... ...Molinara corre em segundo, dois corvos, Musca em terceiro, com Baronet em quarto... ...Merry Princess corre em quinto e Juli e Rafaela no TNT, é a ponteira a 300 metros do espelho... ...número 10, tiro dois e três, cobre de vampiro e Molinara corre em segundo, com Musca em terceiro... ...Baronet em quarto, Mary Princess corre em quinto na ponta, Juli e Rafaela... ...é o grande prêmio, Luiz Fernando, Silvio e Lima, a Musca vai tomando a segunda colocação... ...com Baronet em terceiro, Molinara em quarto, cruzam a Faiz, Menaljoli, Rafaela, a Musca... ...A Baronet de Lambre, Molinara, Mary Princess e por último, saborosa... ...resultado do grande prêmio, Luiz Fernando, Silvio e Lima... ...que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea. ...Criação e propriedade TNT... ...mégua mansa, calma, tranquila... ...sabe se mexer... ...bora para São Paulo, daqui a pouco a gente volta aqui para o Rio... ...São Paulo, rapidinho, tem um acréscimo aqui... ...o Duda, prepara aí aquela... ...aquela chamada de acréscimo na quadrifleta... ...3 mil e cinco e noventa, ok? ...passaria para pedir ao Dr. Cine Lima que fizesse a entrega do troféu... ...o proprietário da Jolie, Rafaela Estúdio TNT... ...que representa... ...como o Dr. António Joaquim tem que ganhar em poucos clássicos... ...representa o Estúdio TNT muito bem... ...agora o treinador Vernão Sinaíde... ...e o Joaquim Jair Ricardo... ...e o Cavalariço também... ...como a ver mais agradecendo a presença do Dr. Luciano Cine Lima... ...e meus parabéns aos ganhadores, muito obrigado... ...tá e feita a remissão... ...vamos seguindo com o Simulcast em Cidade...